MÚSICA Chama pra trocar a ideia Se na conversa ela se empolgar Leva pro grego que já era Seja bem vinda ao baile funk de favela Pode deixar a novinha passar É a GH no cabelo dela Se tu notar que ela não reclama Chama pra trocar a ideia Se na conversa ela se empolgar Leva pro grego que já era Seja bem vinda ao baile funk de favela Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca E ae DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus? E ae GSP Pra mim ser o mais chave de São Paulo Pode deixar a novinha passar É a GH no cabelo dela Se tu notar que ela não reclama Chama pra trocar a ideia Se na conversa ela se empolgar Leva pro grego que já era Seja bem vinda ao baile funk de favela Pode deixar a novinha passar É a GH no cabelo dela Se tu notar que ela não reclama Chama pra trocar a ideia Se na conversa ela se empolgar Leva pro grego que já era Seja bem vinda ao baile funk de favela Eu falei pra ela Joga a xereca Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca 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 Obrigado.